E aí, mana? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje na feirinha, vou mostrar muitos contatos pra vocês, tá? Vou ver que consigo também gravar de plus, prometo, tô em dívida, né, com as demandas do plus, mas vai sair um especial de plus pra vocês, tá? Bora lá, vou começar agora pela rua São Caetano, tá bem movimentado hoje, vamos lá encontrar os melhores sandecedores do Brasil. Quanto tá a blusinha de paetê? Quanto? R$ 25. Ó, gente, R$ 25, vai ter preta, lavanda, verde, amarelo, pink, olha azul também como tá super linda, e olha esse tom aqui. Gente, R$ 25, amiga, tamanho único, é? Ó, gente, tamanho único, vai vestir aí R$ 40 até R$ 1,42, tá? Você tem cartão, amiga? E o shortinho é quanto, amiga? R$ 35. Quanto? R$ 35. R$ 35, né? Ó, gente, o shortinho ali é forrado, tá? E o conjunto aqui, amiga, sai quanto? É R$ 50. Ó, gente, o conjuntinho no paetê é R$ 50. Ah, mas eu amei essas blusinhas aqui, ó. Ó, a gente tá sem cartãozinho, mas tem aqui o Instagram, ó, já tem o link pro WhatsApp também, tá? Aí, amiga, envia a partir de quantas peças? É, de quatro peças. Olha, gente, quatro peças eu já envia. Aí, quando o pessoal fizer o Pix, qual é o nome que aparece? Esse mesmo. Martiza? É, Maritza. Maritza, né? Ó, a gente já tira o Pix. Quanto tá o conjunto? 60. É viscolinho, né? Ó, gente, 60, viscolinho. A calça, ela é pantalona, não tem fenda, tá? Ó, detalhe aqui no mesmo tecido. Aí, amiga, é MG? O G tá vestindo que número? Ó, gente, o G tá vestindo 44. E o cropped, ele tem bojo, tá? Lembrando, ó, que é aquele modelinho que se você levantar um pouquinho mais a calça, não vai ficar parecendo a barriga. Ó, é ficando uma uniquinha de plástico, né? Fica escorregando. Mas eu gostei bastante. E aqui, ó, a calça, ela tem bolsinho também. Mais uma opção, ó, do conjunto no verde. Esse verde aqui já é jogger. Então tem pra quem gosta de pantalona e pra quem gosta de jogger. Aí tem a opção de cropped também, que tá cheio. Mas eu vou pegar pelo menos o cartão pra vocês, tá? E olha as opções de cores, ó, que lindas. E o cropped, amiga, é quanto? 25. E o bengalinho é 15. E o conjuntinho? Ó, gente, o conjunto é 40 no bengalinho. Vou mostrar aqui umas de pertinho pra vocês. Deixa eu só mostrar aqui, amiga. Aqui, ó. E aqui uma opção do conjuntinho, ó, tem esse detalhe. Aqui na alça. O lilázinho, ó, também. Ah, é o mesmo. Ó, botão encapado. Ele possui bojo. A sainha aqui é só o bolso fake, tá? E tem aqui um detalhe de cintinho, ó, na frente. Achei lindo. Ah, e é short embaixo, ó. Olha só que bonito. Vou pegar aqui o cartão. Ó, e as opções de cores dos cropped de bengalinho e de viscolinho. Vai ter opção lisa e estampada. Tem cartão, amiga? Ó, meninas, aqui o contato pra vocês. E já tira print. Ai, gente, eu ia gravar mais nessa rua pra vocês, ó. Mas... Faltou luz. É que esse arrasto não é muito bom. Já gravei várias vezes pra vocês, ó. Mas ficou muito ruim pra mostrar. Ai, que lindo que tá hoje. Ó, mas ficou muito ruim pra mostrar no escuro. Mas eu volto... Vamos ver se eu volto amanhã. Tem muita coisa bonita. Principalmente calça e short. Mas eu volto, prometo. Olha a cropped de 10. Eu volto, prometo. Vamos ver se eu vou, então, lá pra Moção de Andrade. Essa aqui, essa rua, ela não é muito movimentada não, sabe? É uma rua mais tranquila. Você consegue comprar de boa, sabe? Tem fluxo mesmo de pessoas, não te atrapalha. Não é aquele vucu-vucu. E você encontra essa lá em seus fornecedores aqui. Eita! Apagou foi tudo agora. Bora lá pra frente, que lá na esquina tem a Mesquita do Brás. Deixa eu mostrar esse fornecedor novo aqui, ó. Que eu encontrei. O número é 1020. Eu tô na rua Oriente. Um pouquinho mais ali na frente tem a Mesquita, tá? Olha esses modelos que lindos, ó. No tecido Duna. E tem também no Paitê. Amiga, quanto sai esse primeiro aqui? 40. 40 no atacado. Esse aqui? É 45. 45. Ele é macaquinho. Olha só que bonito. Ah, esse aqui é o mesmo desse. Ah, é aquele lá, amiga? É 35. 35. Ô, vixinho. É 45. Ó, 45. Esse? É 65. 65, gente. E olha que bonito o detalhe do cinto, ó. Os botões encapados. E a manguinha princesa. Ele é a saia em cima. Vixão, a gente embaixo. Aí o de... É lurex, né, amiga? Assim, não é teu nome, né? Cadê teu cartão? Aí você envia no ônibus? Sim. Quantas faças? A partir de 300 reais. Ó, a gente a partir de 300 reais já envia, tá? Aí quando o pessoal fizer o Pix, qual é o nome que aparece? É... Edinho. É Edinho, né? É. Ó, a gente já tira a print aí. Aí depois eu venho... Vou tentar voltar aqui mais tarde pra vocês. Pra pegar o contato desse fornozinho aqui, ó. Que eu gostei bastante também. Bora aqui continuar. Obrigada, amiga. Aqui a oriente é bem movimentada. Ó, e a gente sai bem de frente pra... Feira da madrugada. Uma das entradas, né? Manas, calça, duna, pantalona de 25 reais. Ó, bem de frente pra entrada da feira da madrugada, que fica do lado da galeria cristal, tá? Só olhar pro outro lado, vocês já vão ver aqui as calças. Olha só que cores lindas. Amiga, é tamanho único? É tamanho único. Ó, gente, tamanho único, tá? Veste até 1,42, amiga? Ai, que linda. Ai. Tá sério. Ó, gente. Linda, viu? Amei demais. Lembrando que ela não é jogger. É pantalona, tá? E essa calça aqui ela veste super bem. Amiga, você envia no ônibus? Quantas peças? Doze peças. Ó, a gente doze peças e já envia pra vocês. Essa parte que vai quase ali virando pra... Na verdade, essa rua aqui, gente, é a Mocinho de Andrade. A rua que vai quase entrando ali pra oriente. Aí já vai começando a ficar mais cheia. Ah, eu vou gravar essas coisas, não preciso ver que eu cheguei o início pra vocês. Ah, e uma da evangélica também. Ela já passava o contato desse aqui também. Ó, o menino, os conjuntos, o linho, 60 reais. É linho ou é linhão, amigo? É linho. É linho, né? Ó, 60 reais. É PMG? É PMG. Ó, gente. PMG. Aqui as opções de cores. Aí aqui a calça, ela tem a barrinha virada, tá? Ó, tem um corte mais reto. Aí aquele conjunto lá é quanto, amigo? 65. Ó, esquece, é 65, né? 60, 65. Ó, 60 esse. Aquele lá é 65. Aí aqui o matatão, amigo. 60. Ó, gente, 60 reais também. Esse já é no tecido do luna, pantalona, tem bojo. E acompanha o cachê aqui pra fazer a marcação da cintura, tá? E esse aqui, amigo? 60? Ó, gente, 60 reais também. Olha só que lindo, ó. Ele tem esse detalhe aqui na frente. E ainda tem vermelho, tá? Aqui as opções de cores, ó. Olha só que lindas. Tem dois cartões. Ah, e dois cartões? Ó, gente, aqui o primeiro. Esse aqui é do conjunto de linho, né? Ó, esse aqui é do conjunto de linho. E esse daqui é o do macacão. Obrigada, tá, amigo? Boas vendas. Boa sorte do macacão, amigo. Boa sorte do macacão, amigo. Ó, esses aqui, 80, porque tem a manga longa. Deixa eu tentar mostrar aqui um pouquinho de perto pra vocês. Ó, tem esse tule aqui em cima. E embaixo é tipo canelado. Olha só que é diferente. Ó, acho que dá pra ver, né? Ai. Aí ele tem esse mesmo detalhe de baixo na manguinha, ó. Aí esses que tem a manga corta, ó. Costa 70 reais. Aí, amiga, a saia plissada é quanto? Bom, a saia plissada é 45. Ela é tipo... Um courinho, eu acho. Bem diferente. Ah, esse aqui é o quê, amiga? Ah, aquele lá também é teu? Ó, aí tem esse outro modelo aqui também, que é a dela. Aí esse é quanto, amiga? 50. Ó, gente, esse aqui tá 50 reais. Aí vai ter tamanho, amiga, deles? Esse aqui é o único. Esse aqui é tamanho único. E esse aqui? Esse é o 36. M, G e GG. Aí o GG tá vestindo que número, amiga? Vai ter 44, 46. Ó, a gente tem 44, 46, tá? E o único daquele lá, vai ver se que tamanho. Até o 42? Ó, a gente vai até o 42, tá? Aí tem mais opções de saia também. Esse aqui é o teu cartão, amiga? Você faz envio? Envio, eu espero um ano. Quantas peças? Oito. Pode misturar. Ó, gente, oito peças. E aí vocês podem misturar, tá? Aí quando o pessoal for fazer Pix, qual é o nome que aparece lá? Humberto. Humberto, né? É isso. Ó, gente, Humberto, tá? Já tira print. E bora com pecinha pra quem já quer adiantar o estoque de janeiro, peças bem verão, tá? Pra os clientes que vão aí pra praia. Já quer se adiantar, mana? Pega esse fornecedor aqui. Amigo, quanto que tá o conjunto, mano? 35. Gente, conjunto 35. Sainha, envelope e o cropped, ele possui bojo, tá? É no viscolinho, amigo? Sim, viscolinho. Ó, gente, viscolinho. Esse que é a opção lisa dele, é? Ó, gente, então vai ter cor lisa e vai ter estampado também no conjuntinho. E o macaquinho, amiga, quanto? Quanto? 35, tá, gente? Ó, aí deixa eu passar aqui o contato pra vocês pra não atrapalhar as vendas dele. Eu tô bem aqui na rua Moçã de Andrade, tá? Já tira print. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Beijo e até amanhã. Tchau, mana.